Uuuuuh... Vamos começar! Fala mais! Tá todo mundo aí? Bora! Voltar... Fala mais! Falta mais! Roubens! Falte nafai! Oi! Ah eu... Eu sou mais de pegar aqui em cima do trem lá feia. Vai ter espaço. Então bopá lá! Eita! Estamos nas nossas costas, viado. Fala mais nas suas costas, já? eu passei então eles nasceram lá para o lado da igreja para o lado do rito lá tô no posicionamento aqui muito bom tá bom se ele der mole eu vou pegar aquele cara lá consegue marcar de novo nossa tão triste para marcar e aí fuladaputa para de se mexer ó Maravilha Marquei um aí ó estão vindo aqui para casa da igreja se ele avançar eles não passa não Eu coloquei uma bomba lá ali na entrada ali, vou ver se desmarcou Desmarcar ele de novo Caralho velho, as árvores não deixam marcar Marquei de novo lá Rubens eu vou ter Eu vou tentar avançar pra dar um tiro nele, calma Eu to dentro da casa da estação aqui Eu pego ele Eu to deitado aqui dentro da casa, que dá pra pegar ele To ver se não tem mais ninguém Me dá as costas Rubens Rubens no meu corpo No buraco aqui ó No buraco aqui ó No buraco aqui ó No buraco Ta no meu corpo Nossa que filho da puta mano No buraco No buraco tem uma vez chegando Ei Ai mesmo Ninguém consegue matar não Tem mais um chegando junto com ele Meu Deus Meu Deus é que rato velho Ta tudo ali Tem mais um chegando junto com ele Eu vou tentar aqui na casa Eu vou tentar aqui na casa Eu to sozinho aqui na casa Eu to sozinho aqui na casa Mesmo não ter minado aqui mas Eu to sozinho aqui O que eu to? Eu to? É então Eu to que esta aí fora aqui Que você pode jogar granada Que a gente inteira também é própria granada Para minha porta É uma luta Não roubo Pouso Ele faz uma Eu vou passar Eu vou passar Eu vou tentar, fora que agora eu não vou poder deitar na casa que eu coloquei bomba lá Ó, ó, me pegou lá da casa do Rita, na varanda lá fora, ó Minigun, tá ele ou o Thiago lá no fundo, lá daquela varanda lá Que? Não, tinha mais um atrás dele, tinha mais um atrás dele, tá? Não, tinha mais um atrás dele, 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 tinha mais um atrás dele Eu não vou né, eu acho que ele atirou em mim, eu vou ficar parado aqui pra não chamar a atenção Pra não marcar vocês também Espera assumir a marcação Tô nada, filho Eu mato Vou sair daqui Porque eu tô fodido aqui, os cara vai avançar Ah tá Então vou voltar pro meu lugar tá, Dança Já tô aqui Eu não tava aqui né, eu tava Tava aqui né Mas era ele porra Que? Aquela ali história? Achei Ele tá naquele buraco ali ó Ele veio, ele tá aqui ó Tá dentro da casa aqui ó, fui direito Tá aqui ó, dentro da casa aqui ó Tá aqui ó, dentro do celeiro Datas no muro, no muro Datas Mas lá na varanda onde eu morri a primeira vez, deve estar lá ainda Oxi, como não matou velho É, eu posso fazer o que? Não dá tempo não Tá dentro da casa Tá dentro da casa Ó, tá na varanda continua lá ainda O cara O cara Dá pra salvar você, Dança Ah, eu tô aqui lá de fora, mano Dá, dá, mano Só que o negócio ele chega pra me matar Dá não, vamos me matar aqui Ó, caralho Tá lá, tem lá na varanda Do hit lá atrás Pega o troço? Não, pega Sem capacitor, quem? Sem capacitor, quem? Qual casa rosa? Qual casa rosa? Qual casa rosa? Ah Passa uma aí, Datas, ó Caralho É esse daí, meu É esse daí, meu Ele vai correr, ó Ele vai correr, ó Ah, ele já decorei aqui Decorei, decorei, decorei Espero que eu nasça no trem, né É onde tá o Lucas, ele tem mais um do lado do mundo No muro? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Ó Como assim? É, eu dei um spot É, eu dei um spot M justiço Ó Tá me Tá me Tá me Tá me mirando 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 Aí tá, e aí Por aí que eu não vou dar de cá Na me peguei, não tenho que matar não Tem que matar não Não, não... Não, não... Não, não, não... Não, não... Isso que eu nem sei pra si Mas, por aí? Para avançar lá, Elisa. Vamos avançar. Ah, nós está perdendo, pô. Você quer que eu faça o que? Agora são duas Ok Alguém tem que vir comigo Ah mano Ah mano Ah mano Wagner 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 Onde está Onde está Onde está Mano, se nós dominar esse morro aí é perfeito. Tem um avançando a gente. Espera, espera, vai devagar, vai devagar. Em cima, caralho. Na varanda aí, vai. Boa, Juba. Boa, Juba. . . . . . . Ah! Close em Marca, Júnior. Poxa, os cara tá aqui Ô, ô Junior, na frente é sua, Junior Dentro do celeiro tem mais um, dentro do celeiro tem mais um Quem matou o cara aí no laguinho Finaliza, Junior Ah, puta que pariu Tem dois, tem dois Tem uma entrada que é ruim, velho Ah, mano, aonde, velho, ele matou esse Lucas Tá aqui no fundo, Lucas, aqui no morro, aqui, velho Ele sentindo isso, ele lá atrás do Lucas Caralho Caralho Caralho, puta puta, essa porra Mata aí, velho, porra, puta que parada, velho, na toro, boa. Quer que eu faça novo? Eu vou morrer lá, não tem isso que a gente vai ter. Eu vou morrer lá, não tem isso que eu faça. Eu vou morrer lá, não tem isso que eu faça. Eu vou morrer lá. Eu vou morrer lá. Eu vou morrer lá. Eu vou morrer lá. Tem mais um, bacna, bacna Tem um aqui velho, passei por cima dele aqui Peguei, peguei Tem um aí velho, acho aí, viu? Pisa aí, que parece ser o Triângulo Matar João do Chafariz aí Tem uma aqui dentro da casa ainda, tá? Eles que se fode agora, não 20 segundos 10 segundos, gente Deixa, deixa, deixa 10 segundos Tome nos seus cubos Vamos voar Vamos voar Muito bem, gente Tem um mapa aí Tem um mapa aí que...